E então, oi, gente! Gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Morgana Manson e esse é o Enciona Vlogs. E aqui a gente fala sobre RuPaul's Drag Race, sobre várias coisas que envolvem o meio drag. E hoje, a gente vai falar sobre o efeito RuPaul's Drag Race Brasil e o que eu tenho visto nas redes sociais, as coisas que estão acontecendo depois que foi anunciado o Drag Race Brasil, os jurados, o Meet the Queens. E hoje, a gente vai hablar em um vídeo um pouquinho mais íntimo pra galera que curte aqui o canal e pra galera que curte as drags de RuPaul's Drag Race. Mas antes, qualquer coisa, peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Vem pra cá porque esse é o canal que mais cresce no Brasil. E aqui no Enciona Vlogs, vocês acompanham todas as coisas sobre RuPaul's Drag Race Brasil, inclusive sobre cada episódio que vai sair. E a gente vai trazer um review diferente, falando das manas, comentando todos os bafos. E a gente vai se informar e vai falar tudo aqui juntos. Então não perde tempo. Não perde tempo também de me seguir na Twitch, Morgana Manson, com dois Ns no final, porque de domingo à quinta-feira, a gente tem uma programação babadeira, onde a gente joga Dead by Daylight, a gente vê coisas de Drag Race lá, a gente vai ver Drag Race Brasil. E a gente grava também conteúdos exclusivos aqui pro canal. Então vai pra lá fazer parte da família, a gente conseguir conversar mais de perto, se entender, entendeu? Entendi, a gente entendeu. E se você quiser contribuir com qualquer valor aqui pro canal e pras lives na Twitch pra aquisição de uma nova câmera, ter uma qualidade melhor, porque por enquanto eu tô gravando no meu chroma key, porque a minha câmera faleceu. Você pode apontar o seu celular pra esse código QR Code que tá passando aqui na tela, ou na descrição do vídeo a gente tem a chave Pix aqui pra você poder ajudar, tá? Certo, mana? Então, gente, eu não fiz um roteiro pra conversar com vocês a respeito das coisas que eu venho vendo, né, que acontece nesse mundo de Deus, nesse Brasil depois, que nós gays ficamos sabendo que Drag Race Brasil foi lançado. Não só gays, mas todo mundo que gosta da franquia, né? Eu senti mais de perto as coisas que as drags dos Estados Unidos devem sentir e de certa forma me espantou e de certa forma me emocionou. Quando falaram que Drag Race viria pro Brasil, foi uma grande festa, uma grande febre, todo mundo comemorando, todo mundo gostando, algumas pessoas dizendo que torcia pra que fosse bom, torcia pra que isso, torcia pra que aquilo. Eu sempre falei que a primeira temporada de um spin-off é mais frágil, porque as pessoas estão entendendo a fórmula de como funciona um reality show no final. Por mais que a gente tenha referência de várias temporadas dos Estados Unidos, ainda assim, uma coisa é tu ver o show, outra coisa é tu participar enquanto editor, enquanto produção, enquanto drag queen, enquanto jurado. Existem vários outros N fatores que envolvem tu fazer um tipo de programa desse, então a gente já esperava que a primeira temporada fosse mais frágil, o que não foi o caso, no meu ponto de vista. Tanto de casting, quanto de edição, tanto da escolha do júri, da escolha da Roche, tudo tem se encaixado muito bem, o que diminuiu bastante o número de pessoas falando mal a respeito do projeto. O que também é um tópico daqui do canal, dessas pessoas que estão falando mal do projeto, porque me surge uma grande dúvida. Me parece que a maioria das críticas que eu vejo nas redes sociais, e graças a Deus aqui no canal, não, porque aqui eu vejo pessoas fazendo críticas construtivas e que vêm de um lugar de carinho e de amor. Tem pessoas da comunidade que tendem ou a fazer um comparativo do nosso casting, do nosso elenco, da nossa realidade, com outros castings de maneira pejorativa, e ainda atacar as drag queens de uma maneira mais pessoal, porque falar da maquiagem de uma drag queen, de uma maneira ríspida, de uma maneira desrespeitosa, torna-se pessoal, porque a arte é o trabalho dela. Me parece um pouco de pessoas que querem acabar com a franquia antes dela começar. Eu fico um pouco, assim, atordoada, tentando entender qual é a intenção real dessas pessoas. E eu acho que é importante a gente abrir esse canal de conversa e debate aqui, porque a gente vai falar, sim, sobre Drag Race Brasil, a gente vai trazer os reviews, mas como todas as franquias de Drag Race que a gente traz, a gente vai trazer sempre aquele respeito e aquela admiração por aquelas artistas que estão ali. E sim, eu vou trazer um olhar mais de perto, sim, um olhar mais carinhoso, um olhar mais... É de veneração a essas drag queens que estão aqui no Brasil, porque eu sou humana e eu não sou um robô. Essas pessoas estão mais próximas de mim. Eu vejo muito do Brasil nessas drag queens, então é impossível que eu olhe essas drag queens de uma visão que não, como se fossem as minhas irmãs. E eu vou defender, este canal vai defender, este canal vai enaltecer, este canal vai falar de maneira respeitosa quando precisar ser dito, sim. Talvez eu veja muita gente falando, ai, passação de pano, ai, isso, aquilo... Como alguns comentários já têm acontecido aqui, então eu acho que é importante, antes da gente iniciar essa corrida, eu vim conversar com vocês a respeito disso, pra em nenhum momento vocês acharem que eu tô sendo mentirosa, ou que eu tô só elogiando as pessoas, que nem foi no All Winners, que nem alguém disse aí. Mas não é a questão. A questão é que é um projeto que tá iniciando, a questão é que são drags muito próximas de mim, no sentido de ser do Brasil, e a gente precisa enaltecer o que é nosso. Tem essa questão. A gente precisa olhar com respeito pra o que é nosso. Quando eu vejo as pessoas detonando, e as pessoas rindo a respeito de maquiagem, de look, disso, daquilo, só por um não gostei, por não gostei, me parece longe de uma questão de torcida, e é ainda pouco inteligente. Porque é nosso, é uma coisa, é um espaço nosso, é uma cultura que a gente gostou tanto de enaltecer lá fora, e quando surge aqui, porque é que a gente vai atacar, e a gente vai querer minar. Eu acho que cabe aquele velho ditado, quando eu não tenho uma coisa boa pra falar, eu não falo nada. Claro, eu tô falando, num contexto geral, de pessoas que usam as redes sociais pra falar a respeito do reality show. Eu preciso que vocês entendam que o trabalho que eu faço aqui, dos reviews, é falar, ah, eu gostei, ah, eu não gostei, da maneira mais respeitosa possível todas as vezes. Então, eu vou precisar, numa análise, falar que gostei mais de um, não gostei tanto de outra, mas pra isso, pra eu falar que torço por alguém, ou que gosto de alguém, eu não preciso diminuir a outra pessoa. Eu não preciso dizer, fulano é melhor, porque esse clano não presta, esse clano é isso, esse clano é aquilo. As pessoas estão próximas a gente, é Drag Race Brasil, gente. E eu vou ter que falar pra vocês, que não é legal, em nenhum aspecto, a gente ser desrespeitosa com o trabalho de nenhuma drag queen. Mas pensem que essas drag queens de Drag Race Brasil, vão ver os comentários de vocês. As pessoas leem os comentários. Então, tratem com carinho, pessoas que estão abrindo portas, pra uma nova realidade do cenário drag no Brasil. Entendam dessa maneira. O comentário de vocês, pode ser destrutivo, e pode pegar uma artista, num dia que não for um dia legal. Então, assim, muita gente está comemorando. Eu estou falando, assim, de 15% das pessoas, e das coisas que eu vejo fora do canal. Porque aqui no canal, sempre foi tratado com muito respeito, e eu quero que continue assim. Eu não vou permitir comentários que sejam só de ódio, ou de ataque, sem sentido, a drag queens que estão no casting. Esse tipo de comentário não vai ser tolerado aqui nos vídeos. Porque eu acho que a gente precisa criar um local seguro aqui, pra que todo mundo se sinta bem. Pra que seja verdade, pra que seja justo, pra que seja respeitoso. Então, as pessoas estavam muito felizes, que Drag Race ia voltar. Eu acho que com essa felicidade, de um alvoroço tão grande, de uma torcida tão grande, que às vezes a gente acaba por desumanizar a figura da drag queen, e achar que as pessoas são projeções. Que as pessoas não são pessoas de verdade, não são artistas de verdade. Às vezes a gente vai pra rede social, pra falar mal, pra falar besteira, pra falar coisa que vai machucar o outro. E por quê? E pra quê? A gente pode ter o nosso entretenimento, enaltecendo a drag queen que a gente gosta, e a gente não precisa gostar de todo mundo do casting, do trabalho de todo mundo do casting. A gente pode gostar de quem a gente gosta, e ser respeitoso com quem a gente não curte o trabalho, que a gente não achou tão interessante. Porque assim se constrói uma comunidade não tóxica. Porque o que falam fora dos muros do canal, da bolha que a gente habita, é que a comunidade drag race é uma comunidade muito tóxica. Muita gente fala isso. Eu tento criar aqui nesse espaço, um local seguro, pra que não haja essa questão de toxicidade. Pra que a gente consiga se divertir, sendo respeitoso, e falando bem do trabalho das outras queens. Pegando esse gancho, no Meet the Queens, a drag queen concorrente agora da primeira temporada, a Diva More, foi bastante apontada, por ser uma drag queen, que teria votado no Bolsonaro, uma drag queen bolsonarista. Antes de gravar o vídeo do Meet the Queens, eu tive acesso a uma informação, dela dizendo que não apoiava o Bolsonaro, e não apoiava o Lula, que ela era só neutra, nessa questão de disputa entre esses dois polos. Mas que ela teria outra inclinação política, naquele momento. E eu citei isso por cima, né, durante o Meet the Queens, ainda meio em dúvida. E depois saiu uma nota, uma carta aberta da Diva More, falando a respeito desse momento. Porque pensa, vem drag race Brasil, ela ganha a oportunidade de participar, e as pessoas querem minar essa oportunidade de participar, trazendo uma informação falsa, e tentando apagar essa felicidade que ela conquistou. É muito louco uma situação dessa. Como é que alguém consegue pegar uma informação distorcida, levar isso adiante, as pessoas compartilharem, pra daqui a pouco tentar acabar com o sonho de uma pessoa. Isso me deixa um pouco com medo. A gente precisa confirmar as coisas que a gente tá falando, e a gente tá compartilhando, antes de falar, antes de atacar uma pessoa nas suas redes sociais. Nos comentários do vídeo, pessoas já tinham dito, a drag bolsonarista, a drag isso, a drag aquilo, a drag aquele outro. E essas pessoas não buscaram, acolher essa informação, ou acharam a informação distorcida, e só replicaram ela. Eu vou ler aqui com vocês, a carta aberta da Diva More, porque eu acho que é importante, nesse espaço também, a gente falar, sobre esse mal entendido, que teve a respeito dela. E eu quero daí, replicar a resposta dela, da maneira como foi replicada, a fake news, de que ela teria votado no Bolsonaro, e apoiado esse candidato. Então vamos ler essa carta aberta. Carta aberta da Diva More. Meu nome é Eduardo Jonathan, sou maquiador, ator e figurinista, e também conhecido pela minha drag queen, Diva More. Venho através desta carta aberta, informar que nunca votei, no ex-presidente Bolsonaro. Nunca fui bolsonarista, nem fiz campanha pra ele. Muito pelo contrário, denunciei em minhas redes sociais, o descaso do governo, com a pandemia, e fui às ruas, pedir impeachment do gen... Eu, democraticamente, escolhi fazer campanha por um Brasil mais justo e menos desigual, mais desenvolvido, com educação de qualidade, e oportunidades para todos. Esta é minha ideologia, e é nisso que eu acredito. Me mantive ao fiel ao pensamento. Vejam, em 2018, votei no Ciro no primeiro turno, em Haddad no segundo turno. Nas eleições de 2022, fiz campanha aberta para o candidato Ciro Gomes. Ao final da apuração do primeiro turno, expressei nos meus stories do Instagram, minha frustração pelo candidato que eu acreditava não ter passado para o segundo turno. Esse story foi printado, descontextualizado, e jogado em grupos de ódio nas redes sociais. Porque tem muitos grupos de ódio nas redes sociais, que fazem questão de atacar as pessoas para se divertirem e tirar entretenimento em cima disso. A gente precisa entender quais são as fontes que a gente está pescando as coisas. Uma drag queen, uma artista, precisar vir ao seu Instagram e explicar sua trajetória política, em quem que votou, quem que apoiou, trazendo o ano, trazendo dados para poder se livrar de uma mentira implantada a respeito da imagem dela, é muito sério. É muito complexo. A gente não pode, gente, na internet estar tão suscetível a ser atacada por uma informação falsa e essa informação impregnar na gente. Eu não posso olhar para um criador de conteúdo e dizer, ah, sei lá, essa pessoa é machista e todo mundo acreditar porque eu disse. A gente não pode estar tão suscetível assim. Por causa disso, recebi uma enxurrada de DMs. As mensagens desconhecidos, ignorei e bloqueei os respectivos perfis. Aos conhecidos, por consideração, expliquei que não votaria no segundo turno, pois tinha me mudado para Búzios após os prazos de transferências do título e ou declaração de voto em trânsito e também estava passando por dificuldades financeiras. Viajar para a minha zona eleitoral no Rio de Janeiro implicaria em gastos fora do meu orçamento. Eu acho que a Hakuna tem que explicar toda essa situação para as pessoas pararem de jogar hate nela. É uma coisa muito além da minha compreensão. Alguns entenderam essa situação. No entanto, outros escolheram ignorar a minha explicação e voltaram a direcionar mensagens ofensivas a mim. Recebi por DM mais de 800 mensagens de ódio, ameaças de violência física e alcunha de drag bolsonara. Agora vocês imaginam, as pessoas que estão condenando uma artista por votar num presidente por questão de ódio, vão à DM dessa artista e atacam ela com mensagem de ódio, ameaça de violência física. Será que essas pessoas são tão melhores que o presidente elas estão questionando e que elas estão atacando? Será que essas pessoas não são iguais ou piores? Fica a dúvida. Em um instante, eu não só estava sobre a merda como foi transformado em tudo que eu lutei contra e não tive a chance de defesa mediante este linchamento virtual. Mas por que só agora veio a público explicar o ocorrido, Diva? Ao mesmo tempo que eu estou vivendo a realização de um sonho, me vi exposto mais do que nunca e esse ódio motivado por um engano. E agora que os holofotes voltaram para mim, junto a eles vieram uma nova onda de ataques desproporcionais, repetidos e vindos de um lado da trincheira ao qual eu também pertenço. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Somos nós que estamos atacando nós mesmos. Eu acho que essa frase diz tudo. Eu não tenho mais o que acrescentar aqui. Embora manter o voto em segredo seja um direito constitucional numa democracia, entendo a ameaça que o candidato em questão representa para a nossa comunidade LGBTQIAP+. E por isso, reitero que não votei e jamais fiz campanha para o Bolsonaro. E não me alinho às pautas ou visão de mundo que ele defende. Espero que desta vez minha versão seja ouvida e considerada. E peço de coração que antes de seguir reproduzindo uma corrente de ódio, tenha consciência do dano que um ato ou palavra pode causar. No mais, as medidas cabíveis estão sendo tomadas no que diz respeito a ações de crimes cometidos a minha segurança. Ela não fez mais nada que o mais justo de, pelo menos, tentar se proteger juridicamente e através das leis. E eu acho que essa carta aberta da Diva More representa muito o turbilhão que a gente está passando agora com as drag queens respondendo muitas pessoas, ganhando seguidores, mas também ganhando ódio, pessoas falando mal da maquiagem, do look, disso, daquilo, de uma maneira desproporcional, ríspida e de uma maneira que não seja construtiva, porque uma coisa é tu falar ah, eu faria meio que diferente, eu faria diferente, eu acho que ela ficaria mais bonita assim, num quesito de torcer dentro de um reality show. Outra coisa, tu publicar um vídeo falando a maquiagem está péssima, não sei o que é isso, né, 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 e rir dessa situação, eu acho que é muito canalho, eu acho que é muito queno. E dentro dessa questão das pessoas tentando cancelar as outras pessoas, perde força, porque daí parece que a nossa voz vale menos quando a gente realmente quer denunciar alguma coisa que nos faz mal, que nos prejudica, que nos machuca, porque está tão banalizada essa questão do cancelamento, do ódio, do ataque, do linchamento virtual, da gente atacar a gente, e às vezes eu olho pra isso e eu penso assim, será que a gente não tem que parar e olhar pra gente mesmo e entender que o que a gente está ganhando é um presente, talvez a gente esteja destruindo esse presente, será que a gente entende que Drag Race Brasil não é só do casting e dos jurados, é de toda a comunidade, e a gente tem o dever de cuidar dessas pessoas, de ter carinho a essas pessoas, de celebrar junto com essas pessoas, porque todo mundo ganha, será que a gente não entendeu ainda que a gente precisa fazer isso? Por isso que eu acho necessário trazer esse vídeo pra gente conversar antes, e de novo, eu quero que esse local seja um local seguro, eu quero que se tiver um vídeo de um review e uma drag queen vir assistir o review do casting, eu quero que ela leia os comentários e que ela tenha certeza que todos aqueles comentários são respeitosos a todo mundo do casting, eu quero ter certeza que quando ela ouça as minhas palavras, por mais que em algum momento eu diga, ah, não gostei disso, não gostei daquilo dela, que ela entenda que seja respeitoso e vem de um lugar e de um papel de alguém que tá cumprindo um trabalho também, que toda a verdade é relativa, depende do ponto de vista que a gente olha. Eu não quero que esse lugar seja um lugar tóxico, que se compare a grupos tóxicos de destruição de artistas e de outras pessoas, de chacota, porque eu não vou permitir que isso aconteça, pelo menos nesse espaço onde eu possa organizar, eu tenho certeza que 99% daqui do canal pensa igual, e é por isso que eu peço pra vocês, pra que se vocês virem pessoas destilando ódio ou fake news em redes sociais sobre esse caching, outros cachings ou qualquer artista, pensem, procurem saber o que que tá acontecendo antes de replicar, antes de odiar, antes de atacar, tá, gente? Eu tenho certeza que vai ser uma temporada linda, eu tenho certeza que Drag Race Brasil vai ter várias temporadas, e eu tenho certeza que vocês tão me escutando aqui e me entenderam, e vão contribuir comigo nos comentários aqui embaixo, e vão me ajudar a cuidar pra que ninguém falte com respeito a nenhuma drag queen do casting, a nenhuma drag queen do Brasil e de fora do Brasil, tá, gente? Gente, essa foi a mensagem de hoje, então eu espero que todos vocês tenham gostado, desculpa o clima mais tenso, mas não tinha outro clima pra trazer se não fosse esse, muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final do vídeo, deixa nos comentários aqui o que que vocês acharam, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, e mais amor e menos ódio. No mais, titia morgana vai indo nessa, eu deixo um beijo a todos vocês, porque vocês são lindos. Mua!